Portal Forrozão do Madeira Solta a pegada! Oh baby Teu cheiro tá agudado, meu cobertor O nome sai da medicina Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Você tanto gostoso com o olho abandido Dizendo para, não para O gemendo com o olho abanhoso Pedindo pra vir arrapar a tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louco Pedindo beijo a tua boca e chamar de safada Todos pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tá bom na rava Eu tô com saudade de ti, deixa louco Pedindo beijo a tua boca e chamar de safada Todos pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tá bom na rava Oh baby Teu cheiro tá agudado no meu cobertor O nome sai da medicina Só tá agudado no meu barraco pra gente fazer amor Você tanto gostoso com o olho abandido Dizendo para, não para O gemendo com o olho abanhoso Pedindo pra vir arrapar a tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louco Pedindo beijo a tua boca e chamar de safada Todos pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tá bom na rava Eu tô com saudade de ti, deixa louco Pedindo beijo a tua boca e chamar de safada Todos pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tá bom na rava Eu tô com saudade de ti, deixa louco Pedindo beijo a tua boca e chamar de safada Todos pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tá bom na rava Só pra agudir É show Portal Forrozão do Madeira Já tô cansado de te perdoar E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagunça Vou te tirar da minha vida Só tenho Problemia Não consigo dizer tchau Nesta tua sentadinha O que é tu mais? É covardia Sabe que eu não aguento quando você Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra cá Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Já tô cansado de te perdoar E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagunça hoje Vou te tirar da minha vida Só tenho Problemia Não consigo dizer tchau Nesta tua sentadinha O que é tu mais? É covardia Sabe que eu não aguento quando você Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra cá Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra cá Ai, 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 ai Ai, ai, ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Porta o Rosando Madeira Ai, 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 ai Vou com saudade do seu corpo duro E no espelho do seu beijo Com sapo de babalo bebê Aquele carrozinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser terminar dele ainda hoje Tá atento A peste nasce desse relacionamento Olha que faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Olha que faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Faz amor comigo, só hoje Sinto saudade do seu corpo nu No espelho do seu beijo Com sabor de babalo vermelho Daquele carrozinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser terminar dele ainda hoje Dá tempo Dá tempo Dá pé de um passo desse relacionamento Olha que faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Olha que faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz um doce Olha que faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te liga, cê faz um doce Faz amor comigo, só hoje Eita demais Eita demais, faz amor comigo Portal Rosão do Madeira Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Vem para quem é o Chico Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contadinhos de chama Vem mais um idiota aqui Nunca se contenta com o que tem nas mãos Mas quando eu te vi partir Deixou um pedaço do meu coração E ficar sem você é minha figurinha E completar o amor da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia E ficar sem você é minha figurinha E completar o amor da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contadinhos de chama E mais um idiota aqui Nunca se contenta com o que tem nas mãos E mais quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração E ficar sem você é minha figurinha E completar o amor da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia E ficar sem você é minha figurinha E completar o amor da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contadinhos de chama E mais um idiota aqui Nunca se contenta com o que tem nas mãos E mais quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração E ficar sem você é minha figurinha E completar o amor da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia E ficar sem você é minha figurinha E completar o amor da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia 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 Portal Corrozão do Madeira Cobrindo estúdio, gravando tudo Renovação do corró E a solução do problema é agora Quem resolveu é que sou eu Você fica falando que anda na linha Mas a culpa não é minha Não tentei fingir, não dá mais explicação Agora é pra valer Eu não perdoa o teu amor O teu amor Porque você fez isso comigo Eu não perdoa o teu amor O teu amor Não mereço tanto cartilho Chega de sofrer Minha solução do problema é agora Quem resolveu é que sou eu Você fica falando que anda na linha Mas a culpa não é minha Não tentei fingir, não dá mais explicação Agora é pra valer Eu não perdoa o teu amor Eu não perdoa o teu amor Porque você fez isso comigo Eu não perdoa o teu amor O teu amor Não mereço tanto cartilho Chega de sofrer E a solução do problema é que sou eu E a solução do problema é agora Não tentei fingir, não dá mais explicação Agora é pra valer Eu não perdoa o teu amor Eu não perdoa o teu amor O teu amor Porque você fez isso comigo Eu não perdoa o teu amor O teu amor O teu amor Portal Rosão do Madeira Portal Rosão do Madeira Eu não sei mais ficar seguro Tão perto de você É uma paixão É um desejo puro É te enlouquecer Porque eu te amo demais Mas eu sei não sei porquê O coração insiste e não acredita Botar loucura de amor Tentamos o que passou O coração que não se deixa acreditar Que eu de sol sabe amar Não tem jeito não Como é tão gostoso É bom Não posso esquecer O gosto que eu de sol sabe amar Não tem jeito não Como é tão gostoso É bom Não posso esquecer O gosto desse seu batom O brinde estúdio Eu não sei mais ficar seguro Tô perto de você É uma paixão É um desejo puro É de enlouquecer Porque eu te amo demais Mas eu sei não sei porquê O coração insiste e não acredita Tantar loucura de amor Lembramos o que passou O coração que não existe e acredita Ele só sabe amar Não tem jeito não Não tem jeito não Como é tão gostoso É bom Não posso esquecer O gosto que eu de sol sabe amar Não tem jeito não Como é tão gostoso É bom Não posso esquecer O gosto desse seu batom O brinde estúdio Meu parceiro Francisco Portal Rosão do Madeira Só não pega Só não pega A gente terminou A gente terminou Ela tá castigando Todo mundo Tá filha se recolando Meu coração Tá gritando E eu fico ligando Ela não me atende Tô aqui sozinho Pensando na gente Saudade daquele log quente Minha galega Minha galega Bota pro cole que te deseja vai Bota pro cole que te deseja vai Minha galega Minha galega Minha galega Minha galega Bota pro cole que te deseja vai Bota pro cole que te deseja vai Oi! Sábado, gente! Não é só o pilho como só, hein! Ao vivo! A gente terminou Ela tá castigando Todo mundo Tá filha se recolando Meu coração Tá gritando E eu fico ligando Ela não me atende Tô aqui sozinho Pensando na gente Saudade daquele log quente E... O Minha galega O Minha galega Bota pro cole que te deseja vai Bota pro cole que te deseja vai O Minha galega Minha galega Bota pro cole que te deseja vai Bota pro cole que te deseja vai O Minha galega Minha galega Bota pro cole que te deseja, vai 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 Portal borrozão do madeira Bota pro cole que te deseja, vai 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 Que atendeu, eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí, já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Como é que cancela? Aquela ligação Que me deixou sequela Depois que atendeu, eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí, já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Portal Forrozão do Madeira